Pena que sobra sede pra te ver Hoje eu não vou correr sem ter você O teu lugar são dois, um sim, um não O meu lugar é um na contramão Mas você sabe que não Prefiro o céu aberto, roupas no chão Selva sem concreto, dois na missão Tranquilo no certo, queria novos ares Mas eu tenho que tá por perto Oh, 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 oh Sede pra te ver Oh, 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 oh Sobra sede pra te ver Sobra sede pra te ver Pena que sobra sede pra te ver Hoje eu não vou correr sem ter você O teu lugar são dois, um sim, um não O meu lugar é um na contramão Mas você sabe que não Prefiro o céu aberto, roupas no chão Selva sem concreto, dois na missão Tranquilo no certo, queria novos ares Mas eu tenho que tá por perto Oh, 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 oh Sede pra te ver Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sobra sede pra ti